Fala galera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft, nossa linda e amada série de Minecraft Survivor. Basicamente, para quem não está ligado, ontem não teve vídeo no canal pelo simples motivo que eu estava minerando em off para a gente conseguir minérios, para ficar mais forte na série, ser equipado para uma possível batalha, para fazer farm e tudo mais. E basicamente isso aqui foi tudo que eu consegui minerar em off, galera. Tá, eu tenho uma explicação, eu tenho uma explicação boa para isso. É fake, gente, é uma cópia do mapa, uma cópia do mapa aqui, ó, uma cópia do mapa. Uuuuh, gente, na real, não teve vídeo ontem por causa que eu fui eu fui no Arbeto Carreiro lá, tirei foto com o girafa, quem quiser ver, vai lá no meu Instagram ver, tem foto minha com girafa, gente, muito legal. Girafa, então curte lá, passa lá e curte. E daí na volta teve trânsito, daí não deu para gravar por causa que eu fiquei 5 horas no trânsito. Enfim, eu comecei o vídeo aqui na cópia do mapa, pelo simples motivo que falaram para eu entrar no servidor gravando e aí tem coisa. Então, antes disso tudo, gostaria de pedir para todo mundo, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal, estamos quase chegando a 600 mil inscritos, só falta você se inscrever. Então desce aí no canal do Lajota e se inscreve, se inscreve e se inscreve. E para compensar que ontem não teve vídeo, se a gente ganhar 5 mil inscritos ainda hoje, então é só você se inscrever que vai dar, de verdade, vai dar mesmo se você se inscrever. Eu posso 3, eu posso 3. Então é isso, essa é a troca, tá bom? Então se inscreve aí e bora entrar no servidor. Medo. Tá, multijogador. Temos aqui nosso Top Craft, tem bastante pessoa online. Tá, vamos entrar. Eu tomei o pá. Pera, mano, cadê minha casa? Cuidado com a revolução do Neto. Oh! 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 O que é a revolução do Neto Rack? Só por guia das dúvidas, aqui embaixo tá tudo ok? Temos um brotheragem corporation, ok? Tá, aqui tá tudo certo. Depois eu olho esse daqui. Mano, eu perdi minha casa. Olha lá, LGJ. Gostaria de informar que você se mudou. Agora você pode construir com a palheta de blocos que bem quiser. Entendemos a sua opinião sobre a palheta atual e resolvemos tomar providências. Sua casa encontra-se ao lado do farol. A propósito, sua decoração deve chegar em breve. O caminho atrasou. Atrasinado A. Bom, tem duas pessoas envolvidas nessas coisas. Jazz Ghosh e a Pooh. Jazz Ghosh não começa com A. Menino Pooh, eu amei. Mas você tá ferrado. Gente do céu, eu sei exatamente como me vingar. Pera, minha casa realmente tá do lado do farol? Mano, tipo, cara... Mano, não. Papo 10. Ele real fez isso? Não. Mano, ele mudou minha casa inteira. Não, 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 não. Como que eu vou fazer sem ele voltar? E tem umas netherrack em baixo. Ele fez questão de usar netherrack. Então você gosta de trocar o bloco das casas dos outros. Viva a revolução da minha... Ele tá falando isso, mas ele roubou meus diamantes. Ele real pegou toda a minha casa? Mano, tá. É o seguinte. Caraca, mano. Eu tenho uma desculpa perfeita, então, pra fazer o que eu já queria fazer no vídeo de hoje. Basicamente, quem assistiu o último episódio e viu, enquanto eu tava tendo a minha reunião de negócios com o Nono, que tava tendo algumas conquistas no servidor. Basicamente, todo mundo foi matar o Ender Dragon. Porém, como eu ia viajar, eu não tinha tempo pra ir lá gravar esse vídeo. Vamos agora ver se a gente aluga uma eliza de alguém. Vamos atrás desses itens. Vamos pegar uma eliza, fazer choker box. E com isso, a gente vai poder pegar nossa casa e mudar de volta. E planejar uma trollagem com a Po. Cara, isso foi legal. Gostei. Aliás, gostaria de deixar extremamente claro aqui. É uma guerra da revolução netherrack? Eu contra o Apu? É. Mas a gente ainda é melhor amigo. Então, ninguém, cara, ninguém é bravo, tá bom? Se eu tô achando legal, eu quero que vocês achem legal também, hein? O que é aquilo ali? Mano, eu acho que não é só eu e o Apu e o Jack que tá passando por essas coisas, não. Aqui, ó. Seu Phantom foi sequestrado, mano. Tão roubando o Phantom dos outros, mano. Enfim, galera. Eu tenho uma ideia de trollagem. Eu preciso que, em real, todo mundo desça agora. Deixa o gostei desse vídeo, porque só assim o YouTube vai jogar esse vídeo lá no topo do Em Alta. E fazendo isso, a gente vai poder receber mais comentários de mais ideias de como trollar o Apu. de volta, beleza? Então, é muito importante que você comente alguma ideia de trollagem. Se você viu alguma que você gostou, dá o joinha e deixa o joinha no vídeo, beleza? Ah, se por acaso você quer o de paraquedas e você literalmente não tá entendendo nada, como essa vila surgiu, ou o que é uma revolução netherrack, ou porque a minha casa tá lá no quinto dos infernos. Mano, desce aí embaixo e vai na descrição do vídeo, que o primeiro link é a playlist completa da série. Enfim, a mãe do chat, pelo menos, tá aqui. Vamos ver se o Tox está online, porque eu quero resolver uma coisa com ele. Só que eu tenho que ver se ele está online, né? Tipo, ele está on, mas não sei se ele está aqui no servidor. Deixa eu ver se a galera já está usando a senha. Eu não sei se já começaram a organizar os baús aqui. Acho que ainda não, né? É por causa que eu não passei a senha para todo mundo, como eu fiquei off, né? Aonde está todos os itens que estavam dentro da minha casa? Espera, espera, espera. Não, calma. Olha quem apareceu. Oi, amigo, tudo bom? Tudo, voltou de viajar aí. Voltei, né? Minha casa foi viajar nesse meio tempo, tu viu? Ah, é sempre bom tirar férias, velho. É bom, é bom. Por falar nisso, eu precisava de duas coisas com você. Uma, você tem eletra? É... Não tenho não, velho. Me empresta ou aluga ela para mim? Eu posso te vender uma. Não, não, eu queria ir atrás da minha. Me aluga uma, me aluga uma. Vai, aluga uma! Eu vou... Não, eu nem tenho caso, vai bater no sinteto. Vou. Não, para, 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 para. Para, 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 para. Bruninho, para. Contox, para. O que você quer, velho? Eu quero que você me aluga uma eletra. O que você vai pagar? Eu quero uma eletra extra. Cara, você... Eu tenho que arrumar minha casa, Bruninho. Vai, 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 sei lá, uns 5 diamantes. Faz um preço justo, vai. Ai, velho, calma. Mano! Eu quero que você faça a sua base perto das nossas. Os projetos megalomaníacos. Tá bom, claro, claro. Então, uma eletra sem nada vai dar... Eu vou te mandar um encantado. Não, eu vou devolver, eu vou devolver. Para ficar tranquilo. Essa é a minha eletra backup, mano. Não, eu vou ir atrás da minha eletra, pegar uns itensinho, eu vou voltar, eu vou trazer a sua de volta. Ah, peraí. Tá, então o Kotox vai dar para gente uma eletra emprestada e vai dar para dar um desenrolado nesses que a gente precisa resolver. Cuidado. Uhul, obrigado. Obrigado. Tu sabe se alguém já tem uma loja de foguete ou algo do tipo? Não tem ideia, mas devem ter. Aliás, vem cá, tem que falar com você. Vem cá, vem cá, tem que falar com você. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, 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 não. Cara, lá vem. Ai, cadê minha senha? Exatamente isso. Foi mal, eu não consegui encontrar você antes de eu sair, mas bom, tá aqui as suas duas senhas, uma você sempre deixa no ender chat, outra com você. É só dropá-la bem aqui, olha. Não, já já tô ligado, só não tinha senha, eu tava usando o método. Ah, então assim, depois tem que fazer o método melhor. Vamos organizar todo mundo para arrumar os itens depois então, beleza? Beleza. Tamo junto, obrigado pela ajuda, até depois. Ah, calma aí, calma aí, calma aí. Uma última coisa, peraí. Vai parecer muito estranho, mas por acaso você sabe onde tá todos os meus itens? Por que não tá na minha casa? Ah, eu sei, mas eu tô com medo de represália se alguém se eu falar onde tá. Eu achei por coincidência. Dá uma dica, tá nessa ilha? Não, tá em outra ilha. Pronto, essa é a dica que eu dei. Ah, mano. Você consegue caçar agora. Justo, justo, obrigado, obrigado, já ajudou muito. Bom, se todos os meus itens estão em outra ilha, tem uma ilha ali, tem uma ilha ali. Eu tenho um palpite, calma aí, eu tenho um real palpite. Provavelmente, ele colocou ali perto, mas se não, ele pode ter colocado dentro do farol. Porque o real item que eu quero pegar dos meus é um ender chest. Me dá agonia andar sem um ender chest. Eu quero muito um ender chest. Não, não, isso tá aqui. Tá, depois eu vou atrás daquilo. Eu vou aproveitar e eu preciso falar com a Poo sobre uma coisa muito importante. Eu tenho que fazer, eu quero descobrir uma coisa e eu vou falar com ele e aproveito e já descobriu onde tá meus itens. Vai dar certo, confia. Agora eu tenho a desculpa perfeita pra começar os meus planos, galera. Então, fica tranquilo que agora, agora a lajota vai começar a brincar. Bom, o nosso primeiro passo, então, agora vai ser ir pro Nether, ir pro centro comercial e temos aqui o, ué, temos aqui o centro de comércios. Meu plano aqui, basicamente, é ver se tem alguém que tá vendendo foguetes. Dá pra você adotar um Vinicião. Eu vou adotar um depois, calma aí. E o JVNQ compra com powder também, gente. Ao que tudo indica, não tem nenhuma loja de foguetes. Isso é muito triste, porque eu queria muito comprar foguetes. E olha, parece que tem um caminho pro The End já, é por aqui. Estão fazendo ele agora? O que? Ah, é o caminho com o Soul Speed. Quem não tem Soul Speed, não vai, né? Oi, Ban. Ô, Ban, Ban, e você? Tá querendo pólvora pra fazer foguetinho? É isso aí, gente? É, então, se olhar pra trás, a minha casa se mudou, entendeu? Daí, tipo, vou ter que ir atrás de algumas coisinhas pra recuperar ela. Tá, eu não sei porque sua casa se mudou, mas eu achei falta olhando lá da torre e não vi mais ela. Hum, por falar nisso, vocês... Eu já achei a minha casa, mas eu não achei os meus itens. Você tem informações de onde eles estão? Não, nem sabia que foi um sequestro. Estou descobrindo agora. É, foi um bagulho um pouco complicado. Enfim, você tem quantas pólvoras aí? Eu só tenho um pack, LG, mas eu não vou usar, então manda ver. Beleza, você quer o que nele? Vocês têm, sei lá, alguma coisa diferente, assim, rara? Tipo, um diamante serve? Olha, pior que eu tenho diamante pra dar e vender, só tem um problema. Ah, tá, entendi. Ah, você tem um Ender Shast aí? Se você tiver Ender Shast, eu até tenho diamante. Não, pior que eu não tenho Ender Shast. Eu posso ficar te devendo? Fica me devendo, depois de uma hora aí eu te encontro e a gente pega. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Mais um, LG. Tamo junto. Falou. Tá bom, o nosso amigo Elker já arranjou pra gente um pack de porva, então já vai ajudar um pouco a gente nesse objetivo. Agora, o Dan Rick, ele falou que tem bastante também, né? Bom, eu mandei um tel para o Dan Rick, que é onde a gente encontra para conseguir uns dois packs de pólvora, porque ele tem muito, ele falou. Bom, vamos atrás de uma crafting table, vamos fazer os papéis e daí logo, logo a gente vai poder começar a fazer os nossos foguetes. Vamos dormir aqui essa noite, né? Caso morrer, marcar esse pau aqui. Bom, o Dan Rick falou para encontrar ele na Broderagem. Então, antes disso, deixa eu aproveitar e já ler o papel da Broderagem. Biblioteca de encantamentos aberta. Use o Nether. Temos todos os encantamentos. Temos farm de esmeraldas também. Fique full encantamentos hoje. Basicamente, a Broderagem Corporation está oferecendo ajuda a todos nós. Então, olha que interessante, eu vou lá depois dar uma olhada. Então, deixa eu dormir antes. Se bem que eu vou pro Nether, né? Não preciso dormir, sou bobo. Então, na teoria, se eu for lá para o Nether, eu encontro o Dan Rick, eu posso pegar pólvora e eu vou descobrir um novo local onde a gente pode conseguir itens no servidor. Parece interessante. Tá, de acordo com a placa, a Broderagem Corporation é para cá. Eu amo como esse Nether, tipo, ele é muito bem feito umas partes e outras não. Eu vou ver se algum dia eu paro para fazer uma live e daí nessa live eu dou uma geralzinha no server para ajudar todo mundo. Por causa que eu estou zoando aqui, mas eu não fiz nada. Então, tipo, né? Eu tenho que ajudar para poder falar, acho que essa é a lógica. Então, depois o Lajota vai fazer a parte dele. Bom, eu acho que a Broderagem Corporation é esse portal aqui, por causa que tem a placa branca e tal, né? Uou! Por essa eu não esperava. Broderagem Corporation, Presidente Dan Rick, onde tudo é feito na Broderagem. Total de membros 2. Candidate-se para ser um brother da Broderagem. Estamos a zero dias sem acidentes. Olá! E aí? Eu só entro no ensaio mesmo. Vamos dar uma olhada em tudo que tem aqui antes de conversar com o Dan Rick? Nossa, isso parece um jogo de RPG, né? Pô, tem um Ender Chat aqui, né? Eu vou pegar um... Não, depois eu pago o Welker depois. E tem aqui esse... Esse aqui eu acho que foi o House que fez, não tenho certeza. Tá, aqui parece que é um shopping de encantamentos. Depois eu dou uma olhada aqui, agora não é a hora certa para isso. E aqui tem uma forma de esmeralda também, deixa eu dar uma olhada. Opa, tudo bom, mano? Como que você está? E aí, beleza? Eu estava com uma cliente meia aqui, satisfeita e insatisfeita ali. Caraca, nossa, nossa. Ó, cara, eu vou te falar que foi a primeira vez que eu vim aqui e eu estou... Nossa, eu fiquei de boca aberta, não vou mentir, não. É? Gostou? Gostei, eu sinceramente, eu não entendi ali por causa que falou que tem uma loja, mas não tem porta. Não, a porta se abre quando tu pagar. Ah, esse bagulho de pagar não é comigo, não. É nada, é nada. Hein, eu não sei se você ficou sabendo, mas é muito estranho, né? Eu fui viajar e quando eu voltei a minha casa viajou. Então eu estou sem casa, sem itens e sem nada do tipo. Eu estou indo atrás das minhas coisas de volta. E para isso eu preciso arrumar uma eletra para mim e shuker box. Essa elétrica é emprestada, no caso. E eu soube que você tem bastante pólvora aqui. Ah, não estou com ela, né? Está na minha mão, pera aí. Aqui, aqui, o Bruninho me emprestou. Enfim, você tem uns dois packs de pólvora para me vender? Tenho. O que você tem aí? O que seu coração me manda por dois packs? Cara, na real, eu só posso te pagar se você tiver Wendershatch. Fora isso, eu não tenho nada. Wendershatch está aqui. Tenho como pagar o que você quer, o que você quer. Não sei, cara. Esse aqui serve? Que que é isso aí? É o bloco com o maior nome do Minecraft. Pode pegar. Ah, sai com isso aí. É sério, pega aí, pega para você ver o bloco que tem o maior nome do Minecraft. Aham, laje de pedra negra polida. Eu acredito, mas eu consigo isso aí também. Tá bom, agora vou ser sincero com você. Eu não tenho certeza se isso que eu falei é verdade. Tá, que tal, vamos falar, vamos falar de dinheiro, falar de dinheiro. Quer diamante? Pode ser, pode ser. Um diamante dois packs? Um diamante dois packs? Não, é até demais, velho. Você quer só dois packs de pólvora, né? Ah, é, quanto diamante vale isso? Eu não sei. Pois é, eu também não, eu tô entrando agora no mercado de pólvora e eu não sei. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um diamante dois? Acho que tá bom pra mim, tá bom pra você. Você vai me ajudar e daí se você lucrar, é bom pra você que você aumenta seu negócio daí. Pode ser, pode ser então. Vou ali pegar enquanto você pega aí. Pega aí. Tá bom, tá bom. E bom, aqui parece que é Brotherized Corporation. Tem coisas bem legais aqui mesmo, bem interessantes. Ah, olha ali. Uou. Eu quero muito vir parar um tempo aqui explorar de verdade, ver o que a gente pode conseguir ou não aqui. E pra ser sincero, um dos nossos maiores objetivos quando a gente fez essa série Topcraft era essas coisas acontecer, tá ligado? Isso é muito legal. Dois packs, né? Dois packs. Certinho. Muito obrigado. Buraco daí, buraco daí. Não, era um diamante por pack? Não, era um diamante e dois packs, a gente falou. Mas se quiser eu posso dar mais um diamante. Ah, então acho que fica melhor. Você não tava três segundos atrás falando que tava muito, muito caro. Não, você tava reclamando. Tava reclamando do preço agora há pouco, vagabundo. Quer passar a perna em mim? Ai, ai, ai. É, não. Nem vem de graça, nem vem de graça. Ó, me tira uma dúvida. Agora, Nogal, agora, Nogal. Vai, vai. Pega ele, Nogal, pega ele. Pega ele. Senceramente, você acha que tem chance? Vocês acham que tem chance mesmo? É de zoeira. Vem, Tô, Nogal. Vem, Tô, Nogal. Vem, Tô, Nogal. Vem. Pede desculpa. Pede desculpa. Pede desculpa. Pede desculpa. Combinou isso aí? Era só de zoeira, pô. Ela não ia querer te matar de verdade. Ah, então eu não posso matá-la? Não, era de zoeira. Ela só veio aqui comprar as coisas. Mas esse não é o ponto. Algum de vocês sabem aonde tá os meus itens? Não, faço ideia. Você mexeu com os caras errados e aconteceu umas coisas aí, ó. Chegou a máfia. Não, ele que mexeu com o cara errado. Hummm. Ih, Nogal, e agora? Nossa, mano, eu nem vi que essa casa sumiu, pra falar a verdade. Eu invadi ela há poucos dias. Quer dizer, eu passei por lá há poucos dias. Pois é, eu também deixei um bauzinho lá pra você há poucos dias e tava de boa. Eu vi o bauzinho, eu vi o bauzinho. O problema é que eu não vi minha casa. E quando eu achei a minha casa, do lado de um farol, não tínhamos itens. Então, tô meio preocupada. Entendi, entendi. Cara, eu não sei, velho. Eu não sei onde tem que preparar, não. Eu juro, eu não sei, não. Não, tá de boa, tá de boa. Mudando de assunto, vocês gostam de guerras, matar os outros youtubers, etc? Não, a gente é da paz, né, Nogal? É, claro, claro. Mas vocês gostariam de ser mais fortes, né? Ah, porque... Não, eu já tenho bastante ódio, para com isso. Pera, tá, tá. Você tem interesse na raiva, que eu sei. Então, digamos que assim, estou à procura de aliados. A minha troca é ensinar o que eu sei. Daí, em troca, você luta com quem eu quiser. Ao meu lado. Será talvez esse um sinal de trégua? É uma trégua. Em compensação, você pode conseguir cabeça de qualquer um do servidor. Opa, aí tá me interessando, hein? Vamos conversar mais tarde, então. Tchau. Muito obrigado, muito obrigado. Presente. De nada. Que isso? É sinal da paz. Entendi, entendi. Tá bom. Bom, alianças com a Nogal. Alianças com a Nogal. E alianças comerciais com o Dan Rick, em breve. Mas, novamente, achei muito estranho quando eu caí os dois em mim para me matar. Eu fiquei em choque. Só que a primeira regra é nunca demonstre medo. Se não, eles vão atrasar até a morte. Enfim, agora a gente tem tudo o que precisa. A gente só vem e faz foguetes. Basicamente é isso. Só que eu preciso fazer papel. Esqueci de fazer papel. Hum, eu fui meio bobo. Ah, mas aqui tem uma... Ó, pera aí. Deixa eu guardar a senha da irmandade aqui, só para não confundir. Pronto. E pega a senha da irmandade de volta. E agora a gente vem aqui pelo túnel do Andy. É que eu vou aqui lá, mas eu não posso gastar ela, porque eu só tenho ela. Tá ligado? Bom, terminamos de andar no túnel. Não é tão longe, na real. E aqui é a entrada do The End. Tem uma planta aqui no lugar do Silverfish. Tiraram as lava daqui. Interessante, interessante. Tem esse bloco que é bem legal aqui. É, meio que é isso. Meio que é isso. Tem esse bloco aqui legal. Bom, antes de ir para o The End, eu vou entregar com o Bruninho que ele quer alguma coisa. Vamos ver o que ele quer. Tá, eu acho que a gente tem tudo que a gente pode precisar para ficar no The End. Vamos lá, vai. Uou! É o fim? Interrogação. Tá... Por que tem um buraco no The End? Mano, por que fizeram um buraco? Tá... Pegaram o Besidion aqui, isso é legal. Interessante de saber. E daí chegou aqui e eles desistiram? Cara, eu amo esse bloco. Gente, esse bloco aqui é muito bom para construir. Obviamente, como em qualquer mapa do Minecraft, aqui é o 00. Já exploraram para cá, para cá, para cá, para cá. Meu Deus, exploraram todos. Tá... Seguindo a lógica, para cá e para cá é o que foi mais explorado. Depois de para cá. Então, se eu entrar nesse e andar para esse lado, não foi tão explorado. Na prática. Academia Elytra. Aqui, beleza. Tá, seria bom eu ter madeira para fazer Shooker Box. Eu vou voltar rapidinho. Calma aí, gente. Eu vou voltar rapidinho. Tá, peguei as madeiras aqui. Estou com 56. Eu peguei do Kotox. Depois tenho que devolver para ele. Se bem que a gente tem duas farms de madeira na ilha. Então não faz muito sentido, né? Enfim, para cá é ruim de ir. Ah, lembrei. Eu queria vir para cá e depois virar para cá, né? Tá bom. Vamos lá. A parte boa é que agora, como eu tenho madeira, quando eu chegar no Mind Seed, eu só tenho que pegar o Ender Shast e guardar meus itens. E eu posso fazer quantas Shooker Box eu necessitar. Vai dar bom. Vai dar bom. Se bem que eu ia precisar de uma Ender Pearl para... Não, não, não. Eu pensei que eu ia precisar de uma Ender Pearl para entrar aqui, mas alguém já fez o esquema da trapdoor. Vai ser mais fácil ainda. Então, bora lá. E olha, tem até o bagulho da volta. Bom, vamos anotar aqui as coordenadas, né? Pronto. Já anotei aqui as coordenadas, só por garantia, para a gente poder voltar. Na teoria, eu tenho que andar para cá. Então, agora, na teoria, a gente equipa a nossa Elytra. Para cá está aumentando e está aumentando o outro, né? E, bom, esses comecinhos aqui que a galera fez ponte, nós vai indo com a ponte porque não tem o porquê de eu gastar a minha Elytra com isso aqui, por causa que eu tenho que reparar a Elytra. E se vocês não sabem, uma Elytra do Minecraft com Inquebrável 3, ela dura exatos 30 minutos de voo. E se eu não achar a minha Elytra nesses 30 minutos conseguir voltar, eu estou ferrado. Então, eu tenho que usar direitinho ela. Bom, aqui é uma hora interessante. Uma galera foi para cá e outra foi para cá. É nessa hora que a gente vem e se desvia. A gente vai andando reto aqui e vamos ver no que dá. E, ó, como vocês podem ver, mesmo andando bastante longe, ainda tem muitos rastros de pessoas passando por aqui, ó. Se bem que... Ó, nessa parte aqui já não tem muito rastro, não. Achamos a primeira Endicite, porém, infelizmente, ela já foi explorada. Porém, nada nos impede... Nossa, que interessante. Vamos levar. Nada nos impede de ainda ter o que a gente precisa aqui. Que nesse caso não tem. A gente ainda tem que achar Ender Shests e baús. E Shulkers. Bom, a primeira Shulkershell. Uou, ali tem um baú. Diamante! Dropou? Ali dropou. Tá, ataquei vários aqui. Conseguimos até algumas Shulkershells. E conseguimos diamantes. Uou. Uou. Essa pá é boa. Tá bom. Crafting Table, né? Vamos ver tudo que a gente pode guardar que a gente não vai utilizar agora. Barco? Não vamos usar agora. Poções? Não vamos usar agora. Senha da Irmandade não vamos utilizar agora. Ferro? Não vamos usar agora. Diamante? Não vamos usar agora. Essa comida extra dá pra guardar. As tochas também. A espada eu acho que também... Não, a espada eu vou levar. A luneta eu vou guardar. A pá, principalmente, eu não vou usar agora. A cama também. Não sei usar agora. Eu morro com explosão. Agora a gente vai ter um espaço bem mais legal no inventário. E a gente pode continuar a exploração. E agora só nos resta continuar voando. Vamos ver pra onde... Aqui tá aumentando esse. Aqui tá aumentando os dois? Então, bora. Vamos deixando a segunda mão porque é legal. Deixa eu ver se tá aumentando tudo. Tá aumentando. Então, vamos voar mais um pouquinho. E se eu achar alguma coisa eu volto. A chama Indy City. Daí eu falei, ah, vou olhar primeiro antes de gravar, né? Tcharam! Vamos aqui. Mataram. Blah! Mano, já fui um Shuker. Eu sei fazer isso. Blah! Boink! Elytra! Temos a nossa primeira Elytra. Eu vou tentar pegar mais umas duas só pra que a gente... Uh! Cara, pior que esse bagulho é bom, hein? Pior que esse bagulho é bom. Eu vou levar. Uma Elytra aqui. Botinha aqui. Você vai precisar levar o Brew Stand, mas é tão fácil de fazer. Acho que não vale a pena levar. Ih! Cabeça do Dragão. Vamos levar ela aqui. Ela sim é um item importante. Uh! Essas luz também é legal. Bom, vamos aproveitar aqui pelo jeito que ninguém explorou aqui. Vamos dar uma olhada e a gente vai chamar algum item, as coisas mais. Ó, ali parece que tem item. Vamos ver. Bom, pra ficar mais fácil, primeiro a gente vai tentar matar sempre todos os Shulkers que aparecer. Ih! Nem ferrando. Dropou a minha cabeça mais feia do jogo, a cabeça do Shulker. Legal. Nada contra o Shulker, tá legal? Mas que o bagulho é feio mesmo. E agora a gente só vai, tipo, matando todos os bichos que aparecer aqui, pegando o máximo de casca de Shulker possível e vamos explorando. Bom, finalmente a gente vai ter um Winderset novamente. Vamos pegar ele aqui. Já estava com saudades. Mais diamantes. E o resto aqui é meio inútil. Bom, eu acho que fora ali, essa indecita aqui eu já peguei tudo que tinha pra pegar. Vamos dar uma olhada ali. Ah, tem uns diamantes legais aqui. Vou levar esses ouros também. Tá, vamos encher de flash todos esses Shulkers aqui. Ver se a gente consegue algumas coisas. Sai. Vamos tentar derrotar todos os Shulkers, porque assim a gente vai conseguir um montão de casco. Tá, acho que a maioria dos Shulkers já foram. Então, vamos tacar umas águas aqui pra cair todas essas varinhas aqui. Depois a gente pega o que precisar. Prontinho. Tacamos água em tudo aqui. Agora a gente só desce aqui coletando os itens. E GG! Assim a gente pode formar quase todos os itens que a gente precisa do Dend. Bom, conseguimos 9 cascos de Shulkers. 43 lâmpadas. De lâmpada tá bom mesmo. Agora o bagulho é casco de Shulkers. Tá, só matando esses Shulkers eu já recuperei a Elytra toda? Sério? E eu tenho muito foguete ainda. Eu acho que eu vou sair atrás de mais uma Elytra, só pra garantir. Tá, e eu esqueci de comentar com vocês que a minha estratégia literalmente foi muito boa. Foi muito boa. De achar um local que eu já disse que ninguém teria vindo ainda. Por causa que tá muito fácil essa indecita que não foi explorada ainda. Bom, e agora eu tô basicamente matando Shulkers pra conseguir o Shulkershell. E aproveitar e reparar minha picareta. Ah, eu achei essa Miriam de City aqui, mano. Ai, cê aí. Droga. Tem baú aqui? Não tem nada? Será? Eu acho que essa aqui não tem barco não, gente. Tem esses banner aqui também, né? Mas essa acho que eu não vou pegar não. Eu falei isso e acabei de pegar um. Eu peguei um. Tô nem aí. Deixa eu comer o Omnitrix hoje aqui, gente. Enfim, essa ilha aqui não tinha nada. Mas como eu tô falando, gente, eu achei um lado que literalmente ninguém tinha ido. E uma prova boa é que as Shanks estão aparecendo. Nossa, duas seguidas? Que tá sendo explorada Shanks dessa forma. E significa que ninguém achou aqui ainda. Mano, teve duas muito perto. Cês viram isso? Uh, baúzinho. Aqui tem baú. Uou, esse aqui é legal. Tem pasta gelada e peso pena. Isso é maneiro. Opa, achei uma outra área do Indochest. Boa. Mano, eu quero muito farmar Shooker, mas nessa ilha tá real difícil, mano. Olha isso daqui. Eu peguei um aqui, só que já tem quatro. É, como vocês viram, eu já tô sendo atacado novamente. Bom, vamos voltar, andar pro Z aumentando e vamos sair daqui. Sério? A cada 30 blocos são meio de City, mano. Que mundo é esse? Ih, isso aqui já foi explorado, acho, hein? Ou só girou sem a cabeça ali? Não, já foi explorado isso daqui. Ah. Quantas elytra eu já tenho? Uma. E olha, essa daqui não tá nem um pouco, tipo, com rastro de exploração. Quem passou por aqui é alguém que já tinha elytra. Tá, então vamos continuar andando e ver se a gente acha mais uma daqui 30 blocos. Se o mundo for bom com a gente, a gente vai achar. Vamos lá. Ah, ué, não tá tendo? Estranho, estranho. Pra avaliar, né? Olá. Oi. Que isso, caindo? Cês viram esse negócio caindo, gente? Isso foi estranho. Elytra. Sério? Já pegaram elytra dessa. Então, vamos continuar andando e ver se acha mais uma. Preciso ter pelo menos duas elytra só pra mim. No caso é que no momento eu tenho uma. Eu tenho que ter uma elytra normal e uma de backup. E ó, a gente já tá no menos seis mil. Acho que daqui a pouco já vai ter um lugar que ninguém explorou. Depois tem que também ver se implanta algum sistema no servidor, tipo exemplo. Se você matar o Ender Dragon, drop elytra, tá ligado? Porque senão daqui a pouco todo mundo vai ter explorado o dente todo e isso vai causar lag. Enfim, agora é só continuar andando mesmo. Eu acho que eu não vou passar do oito mil. Vamos ver onde que eu tô. Sete mil e pouco. Sei lá. Eu acho que no real eu não quero passar do oito mil. Ai, caraca. Quase. Tá bom. Ok. Oi, bom dia. Entrei no barco direto. E... Ah, agora sim. Elytra. E diamantes. Vou pegar a cabeça do dragão também, né? Obviamente. Aí, boa. E como essa Ender City é pequenininha, deixa eu dar uma olhada ali dentro. Não tem nada aqui não. Tá, achamos essa. Por favor, ninguém tem explorado porque eu não quero entrar em mais nenhuma hoje. Cansei de Ender City, só tenho que refazer minha casa ainda. Olá, tudo bom? O que acontece se isso acertar isso? Acertou! O que será que rolou? Eu acho que nada, porque o Enderman ele teleporta automaticamente, né? Eu percebi que sempre vai ter um Shulker bem nesse bloco aqui, mano. Tá bom. Vamos pegar nossa Elytra aqui. Agora a gente tem quantas? Duas, né? Ou três? Ah, agora a gente tem três. Agora sim tá bom. Pega os diamantes. É, acho que a gente tá pronto pra voltar agora. Pra eu voltar pra casa, eu tenho que... Ah, minha Elytra que tá cheia aqui, tá bom. Eu tô no sete mil, eu tenho que ir até os 624 e o outro é menos 807. Tá, pra cá. Ok, isso vai demorar. Eu vou voltar pra casa e quando eu chegar lá eu volto, meu Deus. Tá bom, na teoria falta menos de mil blocos e eu já até comecei a ver blocos de players, então estamos no caminho certo, eu acredito. É tipo indo reto aqui e daí com isso a gente vai encontrar a Endgate pra voltar pra baixo do End pra depois ir pra nossa casa. O problema é que eu voltei a gravar e daí o outro monitor ficou gravador, né? Eu não consigo ver minhas anotação quando eu tenho as coordenadas, mas... Ah, é ali, é ali. Mano, você vai acertar ali primeiro, fica vendo. Isso foi legal. E bom, por mais que eu tenha que devolver a Elytra do Kotox, ele não tá online, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou em off encantar as minhas três com esses mesmos encantamentos, outra habilidade e remedio, reparar a dele e daí eu devolvo a dele no próximo vídeo. Agora o que a gente tem que fazer é conversar com a Po. Urgente. Menina Po. Oi LG, quanto tempo. Vem aqui agora. Ah, meu Deus, o quê? O que foi? Eu tenho que conversar com você muito sério. Não, para de graça, para de graça, para de graça. Eu preciso saber aonde tá meus itens. Eu achei a casa, mas ainda achei os itens, menino. Como assim? Como assim casa? Eu não tô entendendo, LG. Você se mudou? Então, né? Eu fui viajar e quando eu voltei a minha casa saiu pra viajar, né? Parece que ela foi com a Po Enterprise, né? A experiência de mudanças. Nossa senhora, que coisa incrivelmente horrorosa. Quem será que fez isso? Pois é, né? Tem duas pessoas que estavam suspeitando. O Jazz e um tal de Apu. E daí o Jazz não começa com A, de acordo com o livro. Mas Apu começa. Que estranho, né, Apu? Hum, cara, será que não é a Yu não, LG? Porque você pode estar tampando a visão da casa dela pra do Bruninho, velho. Tenho certeza que não. Vai, fala logo onde você botou meus itens. Vai, fala logo. Vem cá, vem cá. Você sabe que eu sou um grande amigo, né, LG? Hã, hã. Hã, aqui ó, tá tudo... Eu fiz questão de entregar eu mesmo todos os seus itens. Tá aqui ó, bonitinho. Todas as Shulker Box com os seus itens dos baús, ó. Da decoração da sua casa. Meu Deus. Tá tudo aí, fi. Pode levar uma... Meu Deus. Vai dar mó trabalho. Menina Apu sabe que vai ter volta, né? LG, isso já foi a volta. Olha a minha casa, o que ela se tornou, LG. Peraí, 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 peraí. Você acha que tudo isso aqui é obra minha? Você acha que eu fiz isso aqui sozinho? Foi você não? Na nossa conversa é melhor outra hora. Sai daqui, sai daqui. Obrigado, obrigado, tchau. Cuidado, cuidado. Ai, calma, calma, fi. Tá doido. Ô, calma aí, calma, calma, calma. Oi, 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 oi. Eu tô te mostrando onde é que tá o resto dos itens, aqui ó. Tem mais? Tem mais. Por incrível que parece, tinha bastante coisa aí, ó. Deixa ninguém roubar não, fi. Obrigado, obrigado, obrigado pelo aviso, ladrão. LG. Abadão, ui. Eu também tenho elytra agora. Tchau. Tá, agora basicamente a gente faz uma time lapse e reconstruir nossa casa. Porém, isso fica no começo do próximo vídeo, por causa que eu tenho que ver esse vídeo pros editores e planejar minha vingança. Eu tô animado com isso. Por causa que se ele me trola, eu tenho a liberdade pra fazer uma trilagem. E eu gosto disso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se preparem pra muitas coisas vindas da minha parte. Eu sou o Lajota. E é isso. É nóis. Falou. Ui. Aba.